Oh, yeah, bring the fingers na casa Yo, escuta Helena, vou fazer meus cromos Se você já não me quer mais, vai lá Vai doer, mas vai passar Helena, eu vou sofrer e vou chorar muito Eu já sei, que você tem outro alguém Ok, tudo bem, seja feliz Ok, eu já sei, que você tem outro alguém Seja feliz Helena Vai vai Ele não vai pai Vai pai Ele não vai pai Vai Ele não vai pai Vai pai Ele não vai pai Vamos o fim que turned Pra te fazer a mulher mais feliz no mundo Tu não quis saber, jogaste fora todo amor Que eu te dei, porque Que tudo terminou assim, mas ok Você que sabe, você que sabe O que me resta é falar, papai, o que me resta é falar Tchau, o que me resta é falar, papai, o que me resta é falar Tchau, Helena Vou fazer meus camos Se você já não me quer mais, vai lá Vai doer, mas vai passar Vai, vai, Helena, vai, vai 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que me resta é falar, papai O que me resta é falar, chao O que me resta é falar, papai O que me resta é falar, chao Ele na vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, Helena, vai, vai Helena, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi Helena, foi, foi